No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre o que faz o homem correr atrás de você. Você quer saber? Quer saber como faz com que um cara corra atrás de você? Se liga nesse vídeo que ele vai te ajudar bastante. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Carol Dutra aqui, sempre maravilhosa. Vem pra cá, já se inscreveu? Já ativou o sininho? Então vai fazer isso agora, além de dar um like, compartilhar com as amigas, me dar um oi aqui nos comentários, tá? Então vem pra cá, se inscreva aqui nesse canal, que aqui você sempre tá aprendendo. Tem o Instagram também, caroldutra.oficial, ali eu também falo sobre relacionamentos, falo um pouco mais sobre minha vida, às vezes vou ali e respondo as caixinhas de perguntas, tô sempre postando coisas também sobre relacionamentos. Bora me seguir lá. Quando a gente fala sobre essa questão de fazer o cara correr atrás de você, quando que um homem corre atrás de uma mulher? Quando ele tem interesse em ir atrás de uma mulher? Geralmente o cara vem atrás de uma mulher quando ainda há, ainda um sentimento muito forte dentro dele. Sim, ele percebe por ele mesmo, através de um autoconhecimento ali, se percebendo, percebendo que tá ficando triste por você estar longe, percebendo que sente muito sua falta, percebendo que você é uma pessoa importante na vida dele, que não tem mais aquela companheira ali do lado. Ele percebe tudo isso e ele vem atrás de você. Muitas vezes a gente percebe que as mulheres ficam esperando esse cara voltar, esse cara vir atrás, né? Muitas vezes a gente percebe isso. É claro, é uma vontade sua, quando você tá apaixonado, que a pessoa vem atrás de você. Isso é natural, é normal. Essa vontade de querer que o outro venha atrás. Porém, o que a gente tem que perceber é, você tem que perceber qual é o motivo pelo qual esse cara está vindo atrás de você, tá? Então, se ele vier atrás de você, por que ele está vindo? O que fez esse cara vir atrás de mim? Como que eu vou perceber isso? Através das conversas, ele vai te mandar mensagens, ele vai te ligar. E aí, através das conversas, ele vai dar uma enrolada no começo normal. Mas, dali, do meio pro final, ele vai falar qual é a real intenção dele. Talvez seja só ficar com você, ter uma noite de prazer e nada mais. Talvez que tenha você ali, né? Como um passatempo, porque pra ele é mais fácil, ele já te conhece. Então, você tem que perceber qual é a intenção dele para vir atrás de você. Ao mesmo tempo, você tem que perceber que, a partir do momento que você começa a se cuidar mais, começa a mudar completamente a sua vida. Você já percebeu? As pessoas que, muitas vezes, estão num relacionamento já falido, elas vão se transformando em outras pessoas. Elas vão se diminuindo, vão perdendo o brilho, vão perdendo aquela luz que a pessoa tem. Então, ela vai se apagando na relação. A partir do momento que ela termina aquele relacionamento, ela emerge maravilhosa, se cuidando, se amando. Muitas vezes, começa a entrar na academia para se cuidar. Já percebeu isso? Pois é. Quando a mulher começa a fazer isso, ou o homem começa a fazer isso, a outra pessoa começa a perceber. Muitas vezes, nesse momento, a pessoa vai se questionar. Será que ela arranjou outro? Será que ela está com outra pessoa? Porque ela não era assim. Tudo que você faz de diferente, que até então você não fazia, e eu sou super a favor de você sempre fazer, mesmo com ele, tá? Acho que a gente não deve perder a nossa personalidade, a nossa autenticidade por ninguém. Mas, muitas vezes, você acaba perdendo isso, deixando de lado. Então, você retoma isso. Ao final do término de um namoro, ou quando vocês não estão mais juntos, já estão separados, você retoma tudo isso. Aquela coisa gostosa que você fazia, que você sentia prazer até então. E então, a outra pessoa de longe começa a perceber isso e começa a se questionar. Será que ela está ficando com outro? Por que ela não fazia isso até então? Comigo, ela era completamente diferente. Muitas vezes, você vai perceber até um tom de crítica em cima de você. Se você ainda tiver algum contato com ele, você vai perceber, poxa, você está saídinha, né? Você não era assim. Ou então, sabe? Uma leve espizinhada ali em você. Pois é, essa pessoa nada mais, nada menos está demonstrando um certo ciúmes em relação a você. Por quê? Porque você deixou de ser aquela pessoa ali que estava abandonada, de lado, e que ele rejeitava muito. Você deixou de ser a coadjuvante dessa relação pra se tornar a estrela principal do seu filme. E é isso realmente que você tem que fazer sempre. Então, você começa a chamar mais atenção. A partir do momento que você muda seu comportamento, que você começa a fazer as coisas que você sempre quis, que você começa a se relacionar com outras pessoas. Uma coisa que chama muita atenção é você mudar completamente o teu grupo de amigos e de pessoas com as quais você convive. Isso chama muita atenção dele. Quem são aquelas pessoas ali? Ela tirou foto com algumas pessoas. Quem são elas? Quem são essas pessoas? Será que ela está namorando alguém? Será que ela está ficando com alguém? E o homem, muitas vezes, ele tem essa questão muito egóica, né? De sempre, tá? Não todos, tá? Não vamos generalizar. Mas o homem tem essa coisa de querer que as pessoas o queiram, de querer ser uma pessoa importante, de querer, talvez, em alguns momentos, ser a pessoa mais importante. E ao perceber que você está se tornando a pessoa mais importante, através de uma ferida narcísica dele, ele vai vir atrás de você para querer saber o que você está fazendo. Para correr atrás de você, porque talvez, pelos olhos dos outros, que muitas vezes chegam aqui nele e falam, olha, mudou, hein? Ela está bem diferente. Ela não é mais aquela não. Você viu como ela mudou? Você viu que ela está saindo com outras pessoas? Está com amizades diferentes? Então, seja pelos outros que vêm aqui falar na orelha dele, ou por ele mesmo, ao observar que você está completamente mudada, o cara vem atrás de você. Porque como assim? Eu não sou mais a pessoa principal da vida dela? Eu não sou o cara principal da vida dela? E muitas vezes esse cara vai vir atrás de você para ele se sentir de novo nessa posição, nesse patamar. E aí, minha amiga, chegou a tua hora. Chegou a tua hora de se colocar numa posição onde você esteja igualmente a ele. e não mais aqui, colocando ele aqui e você aqui embaixo. É esse e esse é o X da questão. Quando ele vier atrás de você, porque ele vem atrás de você para querer saber da sua vida, para querer saber se você já está saindo com outra pessoa, para querer saber se você ainda gosta dele. Muitas vezes ele vem para medir o terreno, para ver se ele ainda tem alguma importância na sua vida. Muitas vezes para bagunçar completamente a sua vida. E aí que você tem que estar esperta. É nesse momento que você tem que olhar e ver qual é a dele. Se ele está vindo realmente porque te ama, porque gosta de você, e presta atenção, esse cara vai vir atrás de você quando te ama verdadeiramente, ele vai querer voltar de verdade. Vai querer construir uma vida ao seu lado. Vai vir já com projetos prontos. Olha, a gente vai ficar junto. A gente vai alugar uma casa, alugar um apartamento. A gente vai trabalhar junto. Ou seja, esse cara, ele já vem com tudo preparado. Ele não vai vir aqui com conversinha para ficar com você, para ficar te enrolando, para ele se sentir bem, porque é isso, eu vou me sentir bem. Ou ela, pode ser uma mulher também. Para a pessoa se sentir bem e deixar a outra numa situação onde ela fica ali se descabelando. Será que você vai voltar? Será que você não vai? Você quer voltar comigo? Você não quer? Ou seja, a pessoa acaba com tudo aquilo que você tinha construído até então. A partir do final do relacionamento, claro, a gente sempre entra numa queda, num enlutamento, e depois você começa a ressurgir. Que é quando você começa a se cuidar e a pessoa está aqui, só de olho em você. Mas muitas vezes é para o próprio ego, é para ela se sentir bem. Ela vem, fica com você, ah, já sabia, é minha. E aí você volta a estar casero novamente. Por isso que é tão importante você perceber quando a pessoa quer voltar com você, quando ela corre atrás de você, perceba se ele quer vir realmente porque te ama e vai já trazer várias coisas através de atitudes, mudança sempre através de atitudes, mudança de comportamento, através de atitudes, a pessoa já vem e já te traz um monte de coisa. Não trouxe isso, Carol? Não me trouxe nada disso. É só conversa. Estou percebendo que sai comigo, final de semana some. É só conversa. Então, minha amiga, linha na pipa. Você não tem que perder tempo com uma pessoa que não queira nada com você. Você não tem que perder tempo com uma pessoa que só fica te enrolando. Você não pode perder tempo da sua vida que é tão maravilhosa, que é o maior presente que a gente ganhou de Deus. Você não pode perder nenhum tempo com alguém que não queira estar ao seu lado, que não mereça estar ao seu lado, que não faz por onde merecer estar ao seu lado. Se valorize, se ame, vai lá, se cuide, faça o que é melhor para você, vá fortalecer a sua autoestima, esteja com pessoas que te elevam, que te fazem bem, aprenda cada vez mais, vá atrás de estudos, vá atrás de um crescimento, seja ele profissional, seja ele financeiro, seja ele espiritual, mas vá atrás do melhor em você. Sabe? Eu acho que é importante a gente investir em nós mesmas, antes de qualquer coisa. E ao perceber que essa pessoa vem para trazer todo o lixo emocional dela em cima de você de novo, que vem para te testar, para ver se você ainda gosta dela, minha amiga, quando você está com a autoestima fortalecida, você não cai nessa. você pode ter certeza disso, que nessa você não cai. E eu desejo fortemente que você tenha essa autoestima super fortalecida e que você esteja bem. Vem aqui, fica aqui comigo, porque aqui você vai aprender sempre a fortalecer cada vez mais a tua autoestima. Foi importante para você? Então já dá um like, compartilha com as amigas que elas precisam saber de tudo isso. Vem para cá, se inscreva que eu estou te esperando. Super beijo, se cuida e até mais.